Bem-vindos ao nosso mini curso de capacitação profissional. É uma alegria muito grande quando podemos juntar a nossa categoria para conversar um pouco sobre nós mesmos, sobre o nosso desempenho profissional, sobre o que andamos fazendo, sobre os caminhos que ainda podemos percorrer para que nós melhoremos a nossa atuação e façamos tudo o que for possível a favor do nosso desempenho. Nós queremos agradecer o patrocínio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo através da Lealdir Blanc e nós vamos aqui conversar, como eu já disse, sobre nós mesmos. sobre como tem sido a nossa atuação, como tem sido ser artista, no nosso caso aqui e especificamente, como tem sido ser artista e técnico dentro do circo. como é que tem sido essa nossa vida, quais as dificuldades que a gente está encontrando, o que a gente ainda não entende, o que não é pecado. A gente não nasce sabendo mesmo, então a gente está aqui para aprender. Então, com muito gosto, muita fraternidade mesmo por todos nós, pela vida que nós todos sabemos muito bem, o que nós passamos, eu vou colocar aqui agora a pessoa que todo mundo já conhece, a Sulinha é a mãe do circo, a Sulinha é a pessoa que ela dorme, acorda, pensando no circo, poucas vezes, eu estou aqui na presença dela, mas eu vou falar, poucas vezes a gente consegue uma militância tão genuína, tão visceral, como a da Sulinha. Eu respeito muito essa minha colega, e foi vendo a luta dela toda que eu convidei a Sulinha, uma certa vez, para fazer parte da chapa, da minha chapa aqui no Sindicato dos Artistas, defendendo justamente a área do circo. e a Sulinha, por sua vez, também formou a Rede de Apoio ao Circo, que é um lugar, um amigo. A Rede de Apoio ao Circo tenta reunir os artistas circenses em torno das discussões do seu próprio dia a dia. Então, eu vou passar para a Sulinha para fazer as apresentações necessárias, mais necessário é dizer o nome de Sula Mavruta e quem é a Sula Mavruta, porque todo mundo conhece. Está boa, Sula? Tudo bem. Boa tarde para todos. Realmente é uma alegria estarmos aqui reunidos, mesmo à distância, depois deste ano tão complicado, onde, na verdade, apesar da distância, nós conseguimos nos unir mais, trabalhar mais ainda em favor do circo, além das dificuldades comuns e naturais dos povos nômades, dos circenses tradicionais. Nós tivemos a dificuldade diferente para o circo, que é estar parado, estar precisando de apoio do governo federal, estadual, municipal. E, para quem não me conhece, eu chamo Sula Kiriakos Mavrudes, sou atriz, bailarina, coreógrafa, autora, diretora de teatro, mas com uma boa parte do coração no mundo do circo também, simplesmente por ter conhecido, por ter tido a oportunidade de conhecer as famílias circenses desde a minha infância, quando meu pai trabalhava na construção de hidrelétricas, meu pai é um dos funcionários mais antigos da Mendes Júnior. E, onde havia uma hidrelétrica, onde havia um acampamento de operários, também sempre havia um circo, um circo que, às vezes, precisava de algum conserto, uma gambiarra nova, uma moto do Globo da Morte, estragada, um caminhão. Meu pai, precisando, com um motor batido. O papai era o moço que ligava a luz nos circos, ele é responsável pela parte elétrica nos acampamentos. Ele ligava a luz no circo e, de brinde, consertava muita coisa. E, de brinde também, nós ganhávamos convites para ir no circo a temporada inteira, que o circo ficava no acampamento. E os circos que passaram pela construção de Brasília, que passaram pela construção da hidrelétrica de Furnas, ou a de Boa Esperança, no Piauí, ou a de Itaipu, no Paraná, ou a de Marimbondo, na divisa de Minas com São Paulo. Lá onde está o circo do Alegria, agora, nesse momento, na cidade de fronteira, todos esses lugares, nós fomos ficando amigos dos circos que lá chegavam. Depois que eu vim para Belo Horizonte, em 1986, e fixando aqui, muitas pessoas dos circos nos conheciam e pediam ajuda para alguma coisa. Mas, na verdade, vivendo nas hidrelétricas, nos acampamentos de operários, era um pouco uma utopia, porque o circo não tinha dificuldade em obter autorização para trabalhar, muito menos de entrar ali, de se apresentar. Era grande atração. Então, até os meus 29 anos, até mudar para Belo Horizonte e me fixar também, afinal, todos éramos itinerantes também. Cada ano, cada dois anos, era uma mudança, junto com todos os funcionários da Mendes Júnior. Aqui, em Belo Horizonte, é que eu encontrei circenses parados, circenses que me falavam das dificuldades de obter um alvará, de obter um terreno, uma autorização, uma vistoria do bombeiro, os custos, a dificuldade de atendimento para crianças nas escolas. e alguns circenses que já nos conheciam começaram a pedir uma ajuda, uma orientação. E, automaticamente, foi se formando... Eu fui conhecendo outras pessoas nas outras cidades que também ajudavam os circos. E, em 1986, mesmo quando eu cheguei em Belo Horizonte, fui trabalhar num projeto da Secretaria do Estado de Cultura, que chamava Museu Fluvial do São Francisco, que era um grupo de artistas que desciam o Rio São Francisco a bordo do barco Benjamin Guimarães. E esses artistas, de todos os segmentos culturais, davam oficinas em cada cidade barranqueira. E nesse barco estava o nosso querido Marco Ribas, o nosso querido escritor Olavo Romano, e tantos outros, Rosali, Serra, tantas pessoas maravilhosas, Silvino Fernandes, meu colega de teatro, que eu mesma tinha convidado para entrar nessa equipe maravilhosa. E, saindo de Pirapora, chegando 10 horas da noite em São Romão. São Romão é uma cidade pequena, uma rua muito comprida, cercada de casas. E nós fomos seguindo essa única rua. E, no final da rua, vimos as luzes de um circo, um circo pequeno. De fora, escutamos o palhaço, pedimos para entrar, nos levaram para a arquibancada vazia, quase não tinha ninguém lá dentro, e era o palhaço Tuzica e a esposa dele em cena, que, claro, começaram a brincar comigo e com o Silvino e com o Henri, que era uma pessoa francesa que estava também nesse barco. E, depois do espetáculo, descobrimos que... Estou contando que esse é um marco muito importante na história da rede de apoio ao circo. Quando terminou o espetáculo, o Tuzica e a esposa, depois de querer saber quem éramos nós e saber que nós éramos do barco, eles disseram que tinham sido abandonados pelo produtor do circo, que tinha levado todo o dinheiro da bilheteria e saiu em busca de uma dupla sertaneja para tocar no circo, para que conseguissem dinheiro para mudar para outra cidade. A pessoa não voltou. E o circo estava há um mês sem público, sem apoio, na cidade de São Romão. Nesse momento, Olavo Romano, Marco Ribas, os outros artistas, eu e o Silvino, resolvemos fazer um espetáculo dos artistas do barco a bordo do barco Benjamin Guimarães. A superintendente de museus, a dona Wanda Lacerda, ali no barco, outras pessoas da Secretaria de Cultura. e foi criado um grande, um superespetáculo, com todos os talentos das pessoas que estavam no barco, se juntando aos artistas. O meu figurino, as malas de figurino, que eram para as oficinas durante todo o percurso do barco, foram distribuídas entre os artistas do barco para entrar no picadeiro, para os artistas do circo. E, durante o dia, a cidade de São Romão, com a visita dos artistas de lojinha em loja, a cidade doou tintas, doou material em geral para uma reforma do circo, foi feito um mutirão. Silvino, com toda a sua arte maravilhosa, transformou uma caixinha de metal, que era a bilheteria, transformou em uma grande cara de palhaço, com a boca aberta, recebendo... É, para quem não sabe, o Silvino Fernandes e o Marco Ribas já estão lá de cima, olhando a gente aqui embaixo. Eu estava sem saber como contar isso, que foram uma das grandes perdas nesses últimos tempos nossos, da classe artística, meus colegas, pessoas maravilhosas. Na verdade, foi uma sorte conviver com eles. E pessoas que deixaram uma contribuição muito grande, tanto na música como no teatro, lá em São Romão, inclusive, o nome de uma das ruas é o nome de um parente do Marco Ribas, porque eles são da região. E assim, em três dias que o barco ficou na cidade, os espetáculos ficaram cheios de pessoas, a cidade inteira compareceu ao circo, o circo conseguiu o recurso para ir embora, de noite nós estávamos no circo, e durante o dia os circenses estavam nas nossas oficinas de teatro, no barco. Quem quiser verificar o registro dessa história, dessa grande aventura, pode ir ao Museu Mineiro, em todos os arquivos, estão lá as fotos, todos os registros das duas grandes viagens do projeto Museu Fluvial do São Francisco, e pode conhecer tudo isso. Mas esse encontro com o Tuzica e com essa necessidade do mundo do circo, ele foi se multiplicando, e pessoas de circos que a gente nem conhecia, que eu não tinha contato, de Minas Gerais, começaram a me telefonar, o meu telefone circulou. E a gente começou a ajudar muitas pessoas em cidades diversas, de todo tipo de necessidade que os povos nômades têm. Consula, eu só queria lembrar aqui para o pessoal que está assistindo a gente, para que lembrem que no final desse curso, nós vamos disponibilizar o link do formulario de presença que todos, todos devem assinar com o nome completo, o nome do certificado. Mesmo que tiver três pessoas assistindo, não é uma presença só, não. São três presenças, três formulários. Ok? Pode continuar, Sula. Ninguém pode esquecer, gente, que o objetivo é registrar a participação de vocês. Isso faz parte do edital público que vocês participaram da Lei Aldir Blanc, e essa é a comprovação da sua contrapartida. Isso. Não é? E quero continuar mais um pouco, porque talvez muitas pessoas já ouviram falar da nossa associação, da Rede de Apoio ao Circo, aqui de Minas, e de algumas leis, de algumas conquistas, mas ninguém sabe nada de quem está por trás, de quem ajudou. Acho que você já contou um pouquinho da história e do surgimento da RAC. E foi surgindo, naturalmente, se batizou sozinha. O primeiro nome que nós, em conversas informais, pensamos foi Rede Nacional de Apoio ao Circo. No final, economizando palavras, virou só Rede de Apoio ao Circo. E foi nessa época, um pouco, poucos anos depois disso, que eu já era sindicalizada, já tinha registro profissional aqui, já frequentava o sindicato, mas tive a alegria de ter esse convite da Madalena de vir para o sindicato e, através da nossa própria entidade, fazer um trabalho pelo circo, com todo o apoio do nosso órgão representativo. E isso, claro, vai fazer uma diferença da água para o vinho. Já não é uma artista solta no mundo, que está preocupada com circenses e brigando com as prefeituras para conseguir um alvará, ou brigando com órgãos públicos, com as secretarias de cultura, para que enxerguem o circo que está ali na cidade, ou com a Secretaria de Assistência Social, quando o circo, a chuva, inclusive de granizo, destrói uma lona e as famílias ficam ali desamparadas, e os órgãos públicos sem querer ou sem poder ajudar. Então, a partir do momento que eu vim aqui para o sindicato, começou um trabalho, acho que profissional também, de apoio ao circo. Um momento de produzir documentos, produzir, registrar a história do circo, dar visibilidade para o circo. Aí já contou do apoio a um jornal, a uma TV, a possibilidade de estar falando em nome do sindicato dos artistas pelo circo. Há uma relação mais institucional com a Assembleia Legislativa e os poderes constituídos. Isso foi fundamental. E a Rede de Apoio ao Circo existe, na verdade, há 30 anos, formalizada não desde o começo, porque era uma ação entre amigos, que se chamava Rede de Apoio ao Circo, porque realmente buscávamos ajuda de uma pessoa para a outra. Inclusive circenses, que já tinham uma lona usada, que não precisavam mais, que podiam passar para um circo, que a chuva levou a lona. E nesse percurso de eu estar aqui em Minas, finalmente também parada em algum lugar, é que eu comecei a conhecer, e com os problemas que os circos apresentavam em determinadas cidades, que eu fui conhecendo outras pessoas que ajudavam os circos. A Madalena, o ano retrasado, no dia 27 de março, conseguiu, através do deputado Bosco, fazer uma audiência para o circo na Assembleia Legislativa, que foi uma audiência diferente, porque além das reivindicações que o circo precisa, inclusive aprovar a lei estadual do circo, que está a caminho, precisamos do apoio dos deputados, foi feita uma homenagem às pessoas que ajudam os circos em Minas Gerais. O sindicato, junto com o gabinete do deputado Bosco, produziram um circo de todo o Estado, vieram e receberam de surpresa essa homenagem na Assembleia. Então, é preciso registrar que o circo, ele é nômade, é itinerante, mas ele faz amigos, e ele deixa amigos, e ele tem muitos amigos pelo Brasil afora, e os amigos do circo, eles são fundamentais para a sobrevivência do circo no Brasil, porque, na verdade, o circo não teve um amparo político, não teve amparo de legislação, não teve amparo de políticas públicas, não é inserido em políticas públicas, lembrando que nem o censo brasileiro, nem o IBGE fez o censo do circo no Brasil. Ninguém sabe quantos são oficialmente. Então, um povo que é esquecido, até pelo IBGE, até pelo governo do seu país, claro que não tem políticas públicas. Se o país não sabe quantos são, como vivem, quantos idosos, quantas crianças, se estuda, se não estuda, se tem assistência médica, se não tem. Como é que entra na cidade? Você tem legislação para receber o circo na cidade. Então, faz diferença para o circo esse porta-voz, porque, assim como eu, só aqui em Minas temos tantos. Zizi Pimenta, em Itabirito, Manuel Bernardes, em Pitangui, e atua em Pitangui, atua em Itaúna, aqui em Minas, em Divinópolis, nas cidades do entorno. O Alexandre, Alessandro Gomes, em São Pedro, do Soaçuí, e tantas, o Pururuca, em Pará de Minas. São inúmeras pessoas que têm ajudado o circo pelo Estado e pelo Brasil. Todos os circos podem citar muitos amigos em algum lugar que ajudaram a conseguir terreno, que ajudaram a conseguir o alvará, que ajudaram a ter um dinheiro para pagar o projeto técnico de engenheiros. Então, no meio disso tudo, e no meio de muitos anos de luta para ajudar cada circo individualmente em sua determinada dificuldade, momentânea, porque o circo vai ficar uma semana ou duas na cidade, na próxima já está aparecendo aquele leque de problemas, chegou a hora, no início de 2000, final de 1999, 2000, 2001, que a gente viu que se a gente não focasse em conseguir leis, em conseguir um amparo para todos, individualmente, nunca a gente ia conseguir ajudar o circo no Brasil. Em Minas, se a gente pegar as listas da rede de apoio ao circo, listas de presença, das reuniões mensais, que aconteceram durante anos, todas as quartas-feiras, que os circenses que estavam em Minas vinham para as reuniões, nós temos mais de 130 nomes de circos que participaram sistematicamente, e muito mais circos que passavam, todos com seus problemas ocasionais. Então, nem os de Minas a gente ia conseguir atender todos individualmente. Então, nós fomos buscar de forma organizada um apoio para conseguir leis. E aí fomos ocupar a Câmara dos Vereadores, a Assembleia Legislativa, fomos ocupar os conselhos de cultura, o Conselho Colegiado Setorial do Circo, em Brasília, o Conselho Estadual de Cultura, aqui em Minas Gerais, o Conselho Municipal de Cultura. Então, o circo se organizou melhor e produziu documentos. Então, eu tomei para mim a função de produzir documentos, onde eu fazia o diagnóstico do circo e colocava as propostas de como resolver, porque nós já tínhamos ficado mais de 10 anos relatando problemas em audiências públicas, em tantos órgãos públicos, mas o poder público, até pelo desconhecimento da realidade do circo, não era ele que ia matar a charada de como resolver isso, eram nós mesmos. Eu, pela minha proximidade com o circo, com essa escuta, a Madalena, como uma pessoa do sindicato, nós começamos a ver como produzir documentos que pudessem servir de ajuda para sempre. E aí, eu quero falar daqui a pouquinho quais foram esses documentos, quais foram as leis, quais foram os métodos que nós usamos para produzir o Plano Estadual de Desenvolvimento do Circo, que nós fizemos em 2004, 2005, e depois a execução desse plano que nós mesmos fizemos e estamos até hoje executando, inclusive com muitas ações que entraram para o Plano Estadual de Cultura, através do nosso Conselho Estadual de Cultura, que eu e a Madalena temos o privilégio de participar desde o começo, desde os primeiros conselheiros eleitos até hoje. 2013, não é? Foi. 2013, nós começamos. Mas você já pode entrar na legislação, Sula. Eu acho que o pessoal vai ficar feliz de você falar tanta coisa que a sua militância e a dos companheiros, logicamente, já conseguiram em favor do circo, na questão dos licenciamentos, etc. Coisa que é exemplo para muita gente. Tá bom. Então, vamos à parte 2. Com o Plano Estadual para o Desenvolvimento do Circo em Minas Gerais, nós fizemos organizadamente um diagnóstico com todas as demandas do circo e uma proposta de como cada coisa poderia ser resolvida ou começar a ser resolvida. Quer dizer, as demandas principais do circo eram garantir os direitos fundamentais do circo. O diferencial do circo com os outros setores é que os outros setores prioritariamente precisam de apoio para a produção, para a distribuição, para a divulgação do seu trabalho. O circo, além de precisar de apoio para tudo isso, o circo também não tinha acesso aos direitos fundamentais, que são direito ao trabalho, direito à saúde, direito à assistência social, direito à educação. Tudo isso, o circo tem que lutar por esses direitos em cada cidade. Imagina você passar uma vida inteira, ou várias gerações da sua família, lutando a cada semana em uma nova cidade pelo direito de montar a lona para trabalhar, ou direito de ter uma assistência à saúde sem mostrar o endereço da cidade, ou fazer entender que o endereço dele naquela cidade, naquele momento, é onde o circo está. Ou matricular uma criança que a escola se recusa e não cumpre a Lei nº 6.533, que garante vaga para as crianças na escola, além de garantir todos os direitos de todos os artistas, que eu vou deixar para a Madalena falar da nossa lei, do trabalhador artista. Então, no nosso plano para o desenvolvimento do circo, nós colocamos estratégias para todos esses setores. O que eles precisavam? Todos esses direitos fundamentais. Então, para garantir o trabalho, tem que garantir com um terreno nas cidades e uma legislação específica. Toda cidade precisa ter um local para o circo ficar. Para o mundo do circo, é fundamental. Para o mundo da cidade, ninguém passa pela cabeça das pessoas na cidade, sendo o governador ou o fiscal da prefeitura, ninguém passa pela cabeça que a cidade podia ter um terreno para receber os circos. Não tem biblioteca, não tem praça, não tem parque, não tem clube, não tem jardim zoológico, não tem parque de exposições. Por que não tem o equipamento cultural mais barato do mundo, que é um terreno vazio, talvez com um ponto de água, de luz, uma rede de esgoto? Mas nos outros países tem, no nosso não. Então, começamos a lutar por uma legislação que garantisse que os circenses tivessem o seu terreno em cada cidade, que com esse terreno, ele ia ter o direito ao trabalho garantido. Para ter um terreno para o circo na cidade, as cidades teriam que fazer mais alguma coisa, que é uma legislação específica para fornecer um alvará. Tem cidade que não fornece um alvará de funcionamento para o circo, porque a cidade não tem uma legislação, eles não têm parâmetros. E isso foi o maior mal que foi feito para o circo, de não ter uma legislação específica para circo, para o circo entrar na cidade e trabalhar, é que jogaram o circo na categoria evento. E só quem é produtor de evento sabe o inferno que é para conseguir todos os documentos necessários para você realizar. Qualquer evento que seja. E você leva dias, meses. Tem gente que faz um evento de dois em dois anos, porque não é coisa simples. E o circo, em uma semana, tem que cumprir tudo isso. Imagina. Então, focamos em uma legislação que garantisse terreno e normas nas prefeituras específicas para o circo Telvará. Graças a Deus, em 2010, depois de anos de luta dentro da Câmara dos Vereadores, um vereador se interessou pelo circo. E todo mundo conhece ele. Ele é o vereador do circo. Ele é o herói no mundo do circo. Ele chama Arnaldo Godói. Ele entendeu a questão. E, graças a ele, apesar do desinteresse dos demais vereadores em criar uma legislação para o circo, em 2010, o Arnaldo e as pessoas do seu gabinete conseguiram fazer uma alteração na legislação urbana da cidade. E, finalmente, o circo em Belo Horizonte. Saiu da categoria de evento, ganhou categoria própria, que é atividade permanente de caráter itinerante, não mais eventual. Isso pôde dar ao circo o direito de ter um alvará que valesse por um ano, desde que ele permanecesse em Belo Horizonte, só tendo que fazer a cada mudança de praça em BH, uma nova vistoria dos bombeiros. Então, isso já facilitou demais para o circo. E essa lei já foi um exemplo que nós conseguimos mandar para todas as pessoas no Brasil que lutam pelo circo. Eles já tinham uma lei, uma conquista do circo no Brasil para compartilhar em outras câmaras de vereadores, em outras associações circenses. E aí, como, então, incentivar as outras cidades a terem essa mesma lei? E como incentivar todas as cidades a terem um terreno para o circo? Belo Horizonte tem a lei do circo, essa da regulação urbana. Em 2018, com Arnaldo Godói, Cida Falabera e outros vereadores, conseguimos uma lei específica para o circo, além da antiga, que era a mudança na regulação urbana. Essa lei garante quase todos os direitos fundamentais dos circenses em Belo Horizonte. Essa lei nós começamos a compartilhar com outras cidades. E na Secretaria do Estado de Cultura, lembra, Madalena, no dia da cultura, no mês de outubro, teve uma solenidade, um evento muito bonito, organizado pelo nosso ex-secretário, Ângelo Osvaldo e o nosso subsecretário de Cultura... Adjunto. Secretário Adjunto de Cultura, João Miguel, uma reunião, uma homenagem ao circo e a todos os artistas e todos os segmentos, mas que os prefeitos de muitas cidades... Não, secretários de cultura e prefeitos de algumas cidades foram convidados, e nós tivemos a oportunidade de propor que eles colocassem um terreno para circo na cidade. A própria secretaria levando essa proposta. E algumas cidades se interessaram, assinaram lá um termo de cooperação, de que iriam fazer isso. Mas ainda faltava alguma coisa. O que é que ia estimular as cidades a criarem... Enquanto eu participava do Colegiado Setorial do Circo em Brasília, enquanto participava do Conselho Estadual de Cultura mesmo, e enquanto em diálogo com todas as pessoas que lutam pelo circo no Brasil, o Rui Raiol, no Pará, por exemplo, que também fomos colegas no Colegiado em Brasília, Ana Lamenha, no Rio de Janeiro, Xerém, também no Rio de Janeiro, e Zé Wilson, em São Paulo, a família Zanguettini, atuando no sul do país e em Brasília, ninguém ainda tinha matado a charada de como fazer com que as cidades quisessem ter um terreno para circo. Quem matou essa charada aqui foram o João Miguel e o nosso secretário Ângelo Oswaldo. João Miguel, inspirado por Deus, ele entendeu que, se Minas Gerais tem uma lei que se chama ICMS Cultural, que nessa lei poderia ser incluído o circo como critério para as cidades todas colocarem um terreno para circo e terem a lei do circo. Então, através do IEFA, com o apoio da senhora Michele Arroio, até hoje à frente do IEFA, foi apresentado para o Conselho Estadual de Patrimônio Cultural a proposta de que o circo fosse considerado um critério, quer dizer, explicando melhor, em Minas, as cidades que protegem o seu patrimônio cultural, elas recebem uma verba do governo estadual. Isso se chama ICMS Cultural. Quanto mais investimentos essa cidade faz na preservação e no desenvolvimento do seu patrimônio cultural, material e imaterial, ela ganha uma pontuação. Essa pontuação é que vai garantir uma porcentagem do valor do tesouro do Estado para que a cidade possa ter mais dinheiro para investir em cultura. Então, o que foi feito é que em Minas, o circo foi aprovado pelo Conselho Estadual de Patrimônio, que o circo seria um critério, e em Minas, as cidades, que colocarem a lei do circo, e essa lei garante que o circense vai ter atendimento na saúde, as crianças vão se matricular na escola, se tiver um desastre, o circo não conseguir trabalhar, vai ter assistência social, vai ter apoio da cidade, e vai ter também um terreno que vai garantir mais pontos, inclusive, para a cidade, essa cidade vai receber verba do ICMS Cultural, e é uma verba ganha com o circo. Imagina, tem centenas de cidades que não têm um patrimônio cultural, que não recebem esse ICMS Cultural. Se essa cidade mineira colocar a lei do circo, ela já tem ponto, ela já recebe dinheiro para a sua Secretaria de Cultura. Então, finalmente, se matou a charada de como é que o prefeito, o secretário de Cultura, podem ter interesse em receber o circo. Eles podem ter interesse em como receber o circo na cidade, que é com um terreno, com uma legislação específica, com um alvará específico emitido rapidamente, exigindo do circo apenas documentos de circo, nada que seja exigido de eventos, por exemplo, ambulância na porta, que a questão dessas coisas... Só grandes eventos conseguem eventos com muito patrocínio. E, feito isso, também era preciso... Uma das coisas que dificultavam o trabalho dos circos era também a questão dos bombeiros. A vistoria do bombeiro não é cara. O que era caro eram os projetos técnicos dos engenheiros. A planta do circo, com o novo endereço, que ele está instalado. E, a cada mudança do circo, semanal ou quinzenal, o circo era obrigado a pagar outro projeto técnico. Caríssimo, e que a bilheteria não pagava. Era impossível. Levando os circos a trabalharem na informalidade, em lugares pequenos, sem alvará, sem vistoria, e com ingressos praticamente de graça. A segurança dos circos de outros países, de países dos Estados Unidos, da Austrália, da Europa, e mostraram para os bombeiros que os nossos circos, não tão grandes e nem tão chiques, eles têm a mesma segurança, é a mesma coisa. E conseguiram mostrar que era preciso que o projeto técnico valesse por mais tempo. Eles conseguiram mostrar que o circo não muda a cada mudança, para ponto de se tornar inseguro e precisar de uma nova vistoria de engenheiro a cada semana. E, finalmente, os bombeiros fizeram uma mudança nas normas técnicas, na verdade, não nas normas técnicas, nas exigências de solicitação dos alvarás, para que o projeto técnico valesse por um ano. E continua assim. Se o circense não mudar o seu projeto, a montagem da sua lona, só mudar o endereço, ele não precisa fazer um novo projeto técnico, ele precisa fazer uma RT mostrando o novo endereço. Então, essas duas mudanças de paradigma começaram a ajudar a fazer diferença para o circo. E uma grande diferença para o circo também foi feita com os editais, que lutamos muito para que a Funarte tivesse editais para circo, porque já tinha para quase todos os outros setores da cultura. Aqui em Minas, lutamos muito para que o circo pudesse entrar em um edital Sena Minas, que a Madalena nos avisou, em reuniões na Secretaria do Estado de Cultura, a Madalena ficou sabendo desde o início que ia ser feito um edital para artes cênicas, e que tinha teatro e dança, e que para circo só teria bolsas para artistas irem estudar em algum lugar. Então, a Madalena me avisou, eu fiz reunião da Rede de Apoio ao Circo, formalizamos um documento de que precisávamos que o circo, sendo artes cênicas, também entrasse nesse edital, que ia chamar Sena Minas. E, na verdade, tivemos que fazer uma passeata pela cidade, em frente à Secretaria do Estado de Cultura, em frente ao Palácio de Governo, mais de 150 artistas circenses vieram de todo o estado. Foi uma passeata muito, muito boa e muito forte. A Secretaria do Estado de Cultura, então, finalmente recebeu os donos de circo pela primeira vez na história de Minas. Os donos de circo entraram, sentaram, com o secretário, o vice-secretário, Marcelo Braga, que ele era secretário da Secretaria Eleonora Santa Rosa, na época, e o Rômulo Avelar, também funcionário da Secretaria, Cristina Vilaça e tantas outras pessoas que, finalmente, receberam as informações. Nós protocolamos, antes da passeata, eu fiz um dossiê gigantesco, em duas cópias, um dossiê gigantesco, ele relatando todas as dificuldades do circo e documentando. E protocolei uma no Palácio do Governo, para o Aécio Neves, na época governador, e a cópia protocolada nós entregamos na Secretaria do Estado de Cultura. E, talvez, pela primeira vez, esses documentos que nós produzimos há tantos anos foram lidos, e os circenses recebidos, recebidos no dia da passeata, e recebidos oficialmente depois, para uma reunião mais formal, e foram inseridos no Prêmio Sena Minas, não só para bolsas, mas também para fazer o que eles mais precisavam, e disseram nas reuniões que precisavam de lona, precisavam principalmente de lona e dos equipamentos de dentro do circo. E foi produzido um edital em que eles poderiam comprar material. E esse edital de Minas Sena Minas, nós começamos a compartilhar com também outras cidades e outros estados. E a mudança na vida, na qualidade de vida dos circos, foi muito grande. Formamos uma pequena equipe na rede de apoio ao circo para ajudar os circenses a fazerem projetos. E os circenses começaram a ter projetos do Prêmio Carequinha, da Funarte, Prêmio Sena Minas, e, aos poucos, os circos foram se recompondo. Pessoas que moravam em trailers muito simples, já estavam morando em ônibus, em motorhome, com casas, com trailers bonitos, as lonas bonitas. Fizemos até na rede de apoio ao circo, às vezes, algumas conversas de quem aproveitou melhor o dinheiro, quem está com um circo mais bonito, quem está com uma infraestrutura mais bonita. E muitas pessoas souberam aplicar muito bem o seu dinheiro e ter mudanças na vida. Essas mudanças básicas de ter uma legislação, de ter um edital, de ter o apoio dos bombeiros, de não precisar pagar engenheiro toda semana para fazer um projeto, a lei do ICMS cultural, tudo isso a rede tem compartilhado de forma sistemática, que também, tudo isso eram os objetivos no plano para o desenvolvimento do circo em Minas, que nós tínhamos feito desde o começo. mais uma coisa estava no nosso plano. O papel do porta-voz do circo é muito importante, porque ele é que vai dar visibilidade às dificuldades lá de dentro, atrás do picadeiro que o circo tem. Todo mundo acha que conhece circo porque conhece o espetáculo, mas ninguém tem ideia fora do circo de como vive o circense. Ele gasta duas horas no espetáculo e gasta as outras 22 horas do dia se preparando para fazer espetáculo, conseguindo autorização, lutando para fazer esse trabalho. Ninguém sabe onde ele gasta o dinheiro e ainda acham que ele ganha rios de dinheiro. São mitos que precisam ser quebrados. Então, o papel do porta-voz é importante. Mas também precisava, além de leis que garantissem os direitos do circo, para que todos os circos pudessem trabalhar de forma mais digna e viver de melhor qualidade de vida, era preciso registrar a realidade do circo. E o circo, com a vida dura que tem e com a dificuldade que o Brasil cria para os circenses, para a educação formal, o circo não escreve. Os circenses pouquíssimos escreveram a sua história ou fizeram documentos ou produziram. Poucas pessoas. Então, as dificuldades do circo não estavam registradas. Foi quando eu resolvi pegar todos os dossiês, todos os documentos que a gente tinha feito pelo circo, todas as leis que a gente tinha conseguido, todos os programas, os apoios, e resolvi transformar em um dicionário, um material em que eu pudesse entregar a cada reunião, a cada político, a cada prefeito, a cada secretário de cultura, um material que os próprios circenses poderiam ter até para vender, se eles quisessem, para ajudar na renda, vender na praça de alimentação. Então, eu fiz a cartilha do circo, que o meu colega no projeto de barco, Benjamin Guimarães, o Olavo Romano, um grande escritor e contador de histórias, de causos, de minas, ele batizou de encircopédia. Jamais na minha cabeça eu ia ter essa ideia. O José de Oliveira Júnior, um grande apoiador do circo, que nos ajudou desde as primeiras primeiras idealizações... Que hoje é o diretor de economia criativa da Secult. José de Oliveira Júnior, que foi fundamental para a lei Aldir Blanc, que aí seria bom você falar, para eu também não monopolizar demais, mas nós somos gratos a muitas pessoas que lutaram pelo circo. José de Oliveira Júnior me falou, faz o livro que a minha empresa vai colocar para você na lei federal. A secretária de Cultura e a Cristina Vilaça, depois que o livro já tinha sido colocado na lei federal, como o Júnior colocou, e tinha sido aprovado, a Secretaria do Estado de Cultura viu que era necessário e apoiou, nos enviou para a Semig, para nós mostrarmos o projeto lá, depois de algum tempo foi aprovado também na Semig, e nós conseguimos editar o livro. Mas, quando eu estava fazendo o livro, eu encontrei com o Olavo Romano na inauguração da biblioteca, na Praça da Liberdade, a Biblioteca José Aparecido, que foi o nosso primeiro ministro da cultura, porque, graças a Deus, Minas Gerais colocou lá o primeiro ministro da cultura, quando nasceu o Ministério da Cultura. e estava lá para a inauguração da sala José Aparecido, encontrou o Olavo Romano no corredor, e ele falou, Sulinha, o que você está fazendo agora pelo circo? Eu falei, agora estou fazendo o dicionário do circo. Ele automaticamente respondeu, não vai chamar dicionário do circo, vai chamar em circopédia. Claro que ninguém muda um projeto aprovado em lei federal de uma hora para a outra. José de Oliveira Júnior ainda precisou fazer para mim um pedido de readequação do título. E essa história da readequação do título, com a ideia do Olavo Romano, está aqui, atrás, na contracapa do dicionário do circo. Essa história está aqui. Esse é o dicionário do circo, que traz o nome em circopédia, embaixo o primeiro título que o José de Oliveira Júnior tinha dado, que é Dicionário Crítico Ilustrado do Circo no Brasil. Então, isso aqui é um dossiê com conhecimentos básicos sobre o circo. Tem a história da luta da rede, o que nós estamos falando aqui hoje. Tem as conquistas da rede e o compartilhamento das conquistas da rede. Mas tem uma coisa que eu considero a principal. Tem mini biografias das famílias circenses. Porque todo mundo conhece o circo, mas ninguém conhece como vivem as pessoas que estão lá no circo. Muito menos sabem quem são essas famílias. Uma das coisas que realmente me deixam triste é quando eu vejo nos programas de televisão que vai um artista circense e tem ido muito nos programas de auditório de televisão. E aí a família, a artista se apresenta e fala você é de que circo? Ah, você é de circo? Ah, você é malabarista? Poxa, pergunte o nome da pessoa. Se for de circo, pergunte o nome do circo. Falem. Então, até na televisão, o artista entra e sai anônimo. É coisa impressionante. Ah, a garotinha do circo. Vamos fazer um programa. A garotinha do circo mostra o circo que está precisando de lona. E aí o apresentador do circo vai no dia da gravação, mostra a criancinha, mostra o circo. Puxa, fala o nome do circo. Fala o nome da família. Circenses, por favor, se vocês aparecerem na televisão e o apresentador não perguntar o nome do seu circo, da sua família, o seu nome, falem, não esperam perguntar. Não sejam tímidos na televisão, porque vocês não são nada tímidos no circo. Naquele primeiro encontro, na Secretaria do Estado de Cultura, na gestão da secretária Eleonora Santa Rosa, que temos que agradecer demais, porque ela abriu as portas da Secretaria do Estado de Cultura de Minas Gerais para o circo, e abriu as portas para a política pública para o circo em Minas. Elas não colocaram na Secretaria, não colocaram o circo apenas no edital Sena Minas. Foi feita também a cartilha, seja parceiro do circo, foi editada. Mostra aqui também. A cartilha foi editada. Eu já tinha uns 10 anos que eu fazia e repazia essa cartilha. Essa cartilha que a gente fazia e refazia uma cartilha com a ajuda das famílias circenses. Nessa cartilha, é como se fosse o resumo do nosso plano estadual para o desenvolvimento de Minas. As fotos dessa cartilha foram cedidas pelos irmãos Simões, a nossa família de circo, que mora aqui em Belo Horizonte há tantos anos e que muito tem lutado pelas políticas públicas para o circo. Lindomar Simões, que também já fez várias gestões como diretor de circo aqui, junto comigo, aqui no sindicato. Essa cartilha se chama Seja Parceiro do Circo. Ela é inspirada nos Amigos do Circo. Ela diz por que o circo precisa de parceiros, por que o circo precisa de ter um terreno na cidade. De que forma você pode ser parceiro do circo? Você pode ter um terreno na cidade para receber o circo, você pode ajudar o circo na legislação, você pode facilitar a vida do circo. De muitas formas, quero que os Amigos do Circo fazem, e ainda fazem, no Brasil. O circense, às vezes, mudando, mudando tanto, ele pode não lembrar até do nome da pessoa que ajudou ele em uma cidade. Mas, se ele voltar, ele vai encontrar aquela pessoa. Ele vai procurar mesmo, sem saber o nome, ele vai achar. Esses amigos são pessoas que amam o circo, que moram naquele lugar e que ajudam. Então, a nossa cartilha Seja Parceira do Circo, foi fundamental, inclusive, para inspirar outras cartilhas em outros estados. Também, a Secretaria do Estado de Cultura, naquela época, criou uma campanha na Rede Minas, que continuou sendo veiculada na outra gestão, que é a gestão da cultura, na outra Secretaria de Cultura, foi da Eliane Parreiras. Então, durante quatro anos no governo da Secretaria de Eleonora Santa Rosa, e mais quatro na Eliane Parreiras, da gestão da Eliane Parreiras, a Rede Minas veiculou uma campanha que se chamava Respeitável Circo. Respeitável Circo, uma campanha com chamadinhas na TV, chamadinhas que mostravam o dia a dia do circo. Nossa colega de teatro também ajudou a fazer esse roteiro, essa campanha da Rede Minas, que é a Bem-Vinda. Quando chegou essa proposta para a Secretaria do Estado de Cultura, a Bem-Vinda abraçou essa ideia lá na Rede Minas, de televisão. Essa campanha existiu há tanto tempo. E esses VTs são três VTs, com o Circo Coliseu de Roma, com o Circo Calahari, e com o Circo Imperial, da família Brás Cooper, o Circo Calahari, da família Guidio, o Circo Coliseu de Roma, da família Augusto, famílias antigas de circo, com muita história para contar. Elas estavam aqui perto, por isso foram selecionadas. E esse nosso VT, esses VTs, nós compartilhamos até hoje em muitos eventos, muitos congressos, muitas secretarias, muitos movimentos de apoio ao Circo. Claro que esperamos que nessa gestão também, agora, nós tenhamos de volta uma campanha na Rede Minas, mas a pandemia nos pegou. Legislação, então, tivemos as leis municipais que nós estamos compartilhando, a visibilidade do Circo e o compartilhamento das informações nas cartilhas, nas campanhas. E fizemos específico para as crianças, porque a questão da educação formal do Circo, tudo bem que o Circo tenha, o Circense garante a sua profissão, ele se forma no Circo, ele estuda desde criança e nunca para de estudar e de se preparar, porque cada vez ele pode ser um melhor artista. Mas a educação formal, ela é primordial, inclusive, para que os circenses possam acompanhar essas legislações, para que possam lutar pelos direitos dos circenses, é preciso cada vez mais investir na educação formal. E nós fizemos, então, a cartilha que chama As Crianças do Circo e as Crianças da Cidade. Essa cartilha é uma cartilha lúdica para colorir, mas ela também diz o que é uma família circense, como vive, como é viver mudando de cidade em cidade, e foca em como é viver a criança do circo estudando de cidade em cidade. Nessa cartilha, nós comparamos as crianças do circo com as crianças da cidade. que criança é criança, que ela gosta de brincar. E nós vamos comparando as brincadeiras das crianças do circo com os números artísticos. E as brincadeiras das crianças da cidade também com números do circo. Por exemplo, toda criança gosta de brincar no balanço. Só que no circo, o balanço ganha altura e vira trapézio. E trapezista é uma profissão. Toda criança gosta de andar de bicicleta. A criança do circo também, mas no circo, a bicicleta pode perder uma roda, pode virar um monociclo e pode também virar uma profissão. Então, essa cartilha fala disso de forma lúdica para que as escolas entendam e se comovam um pouco em conhecer a vida da criança circense, entendam que elas também têm direito de estudar como qualquer ser humano. Porque um país onde o circo não está no índice populacional do IBGE e as crianças não são matriculadas nas escolas por recusa da diretoria da escola, porque as mães circenses, as famílias circenses, lutam muito para as crianças estudarem. E, às vezes, a luta para na delegacia de ensino. E, quando a escola se vê obrigada a matricular a criança, está na hora de ir embora. E, pior, quando matricula, às vezes, depois a escola leva um mês, dois meses para dar a transferência, e aí o circo já está longe demais. Nós brigamos no colegiado setorial de circo, junto com a Ana Lameia, com o Luane, éramos da equipe de educação dentro do colegiado setorial de circo, e não conseguimos o apoio do Ministério da Educação em relação à educação formal para os circenses. Eu acho que o básico eu consegui destacar. Apesar de eu ter falado muito, é um resumo, porque ninguém consegue falar de 30 anos de luta só em Belo Horizonte, porque eu mudei para cá com o caderninho cheio já. E queria só dizer uma coisa. Que, no Brasil, a família Zanguettini conseguiu colocar as principais demandas do circo em forma de projetos de lei no Congresso, através do senador Álvaro Dias, que também já foi o governador do Paraná, e que Paraná foi muito avançado na questão dos circos. Inclusive, a família Zanguettini tem uma rua em homenagem a um familiar que lutou muito. E, no Paraná, tem leis para o circo com o nome da dona Wanda Lacerda, que é a matriarca da família, que também perdemos há pouco tempo. Muitas associações, não vou lembrar de agora todas, mas muitas pessoas lutam pelo circo no Brasil. E a função da Rede de Apoio ao Circo, resumindo, é achar mais amigos para o circo, é buscar parceiros para o circo. Então, nós queremos mais parceiros para lutar pelo circo. Mas o principal que a Rede de Apoio ao Circo também faz é promover a solidariedade entre os circenses. Porque nós não somos pessoas que só dependemos da ajuda dos outros. nós precisamos, principalmente, do apoio dos nossos pares. Eu sei que é difícil para os circenses ter ajuda dos seus familiares, porque, afinal, estão todos debaixo da mesma lona, sofrendo as mesmas dificuldades. Mas sei que em momentos de altos e baixos, ou circos que têm várias lonas, todas as pessoas se ajudam. Então, a palavra para a Rede de Apoio ao Circo é solidariedade mesmo. Bem, Sula, eu fico muito emocionada quando eu escuto a Sula falar, porque eu não sei se vocês perceberam, cada um circense que está assistindo, que é uma história feita de quê? De amor. De amor e de interesse fraterno pelos circenses. É porque tem muita gente que, às vezes, fica pensando que quem milita por alguma coisa, que aqui no sindicato, que a Sula e tal, que nós ganhamos um dinheiro fenomenal, que nós estamos apoiados em todos os sentidos. Mas não é verdade. Se você não veste uma camisa, não vai à luta e procura as pessoas que possam realmente fazer alguma diferença, a coisa não acontece. Margarida, desculpe. Você me dá só um momento. Fica à vontade. É de dizer que essa solidariedade, esse ano de pandemia, ela foi potencializada a mil, porque todos os amigos do circo estavam envolvidos em ajudar os circos. Todos os circos, muitas vezes, desamparados pelas prefeituras, porque o aluguel daquela semana, que o circo ia ficar em cartaz, já venceu na semana, e os circos ficaram nas cidades, que os amigos do circo ampararam os circos em todas as cidades de Minas. Foram as pessoas da cidade que levaram cesta básica, que puxaram uma extensão de luz, que puxaram uma mangueira com água, que fizeram campanhas aqui em Belo Horizonte, o sindicato, com apoio da secretaria e da Danusa Carvalho, de tantas outras pessoas, que eu nem vou citar o nome, porque tanta gente que ajudou a gente. Mas aqui em Belo Horizonte, em especial, a Cláudia, da empresa Lomac, que ajudou a gente a ajudar as circenses no Brasil inteiro. Ela nem gosta que fale o nome dela. Então, as pessoas, os amigos do circo estiveram presentes. Mas eu queria destacar que a Secretaria do Estado de Cultura, apesar de que essa equipe, o secretário, o subsecretário, o secretário Leônidas Oliveira, o subsecretário Fábio Caldeira, o José de Oliveira Júnior, o Maurício Kangussu, que trabalhou diretamente na questão da Lei Aldir Blanc e de tantas coisas. A equipe por trás dessas pessoas, a equipe do jurídico, a equipe financeira, tantas equipes que a gente sabe que trabalharam pessoas da Universidade de Ouro Preto, trabalharam pessoas do Palácio das Artes, toda a equipe da secretaria, pareceristas, contratados. O grupo do próprio conselho, que foi formado também, um grupo para gestão da Lei Aldir Blanc, que Madalena fez parte, que o Xisto, que também é conselheiro do circo no Conselho Estadual de Cultura, junto comigo, colega meu também no Colegiado Setorial de Circo, em Brasília. O Xisto, que faz o encontro de palhaços de Mariana há tantos anos, que é um sucesso. Todas as pessoas se desdobraram tanto e continuam, porque não acabou a missão. Todas as pessoas, todo mundo trabalhou de forma inimaginável, buscando forças onde não era possível mais. Moisés, o rei do pedal, nosso vice-presidente da Rede de Apoio ao Circo, com a idade que tem, ele não deixou de trabalhar um dia. Onde a gente arrecadava uma cesta, Moisés buscava, Moisés entregava para todas as pessoas, levava em alguns lugares. A atuação do Mário Veste e da Duda. Mário criou para si, pensou na ideia e criou para si uma função de ficar ligando para secretarias de saúde, até das mesmas cidades que estavam recusando amparar o circo, dar uma cesta básica para os circenses. ele conseguia saber que dia que vinha a ambulância da cidade aqui em Belo Horizonte, ou vinha um carro do SEASA, daquela cidade em Belo Horizonte. Moisés ia lá no SEASA, ou na região dos hospitais, entregar cestas para os circos na região. Uma solidariedade, um esforço físico e mental, mas um grande amor pelo circo que a Madalena falou agora. Tantas pessoas amam o circo. Eu queria destacar, porque todos os circenses sabem da escola circular de circo, do Lucas, Marcelo, a Deise, que se desdobraram fazendo campanha de arrecadação de alimentos e de medicamentos. Campanha para conseguir levar esses alimentos para os circos no interior, dirigindo oito horas para ir, e oito horas para voltar. As escolas de circo, outros projetos, a Roberta também, junto ali com o Lucas e a Deise, arrecadando alimentos. A Cufa, através do Arnaldo Godói, do Francis, cestas, os servas, a esposa do vice-governador, a dupla, Alain e Alex, quer dizer, o deputado Wendel, que inclusive conseguiu fazer uma live para o circo, os artistas que participaram dessa live, doando o seu trabalho, saindo de suas casas, em plena Covid, indo até o Palácio das Artes, o próprio Palácio das Artes, cedido pelo governo, o Palácio das Artes, a nossa ex-secretária de Cultura, Eliane Parreiras, que hoje é presidente do Palácio das Artes. É impossível eu agradecer e lembrar de todos, mas o que eu queria deixar claro é que nada teria sido possível sem o empenho que a secretaria teve, visto que muitas e muitas cidades se recusaram a receber o dinheiro da Lei Aldir Blanc para não ter o trabalho de aprender a usar esse dinheiro, porque é uma lei nova, uma administração bem difícil, não quiseram usar, deixaram artistas desamparados. O esforço de termos conseguido três editais para os circos, edital para circo, edital para bolsas, edital para trupes, era por medo de alguém ficar de fora, que a ideia era incluir, era que todos encontrassem uma brecha para receber um valor da Lei Aldir Blanc, porque as pessoas estavam sem trabalho e vivendo em condições precárias, sendo expulsos das cidades, inclusive teve círculos em que os donos dos circos mandaram polícia para tirar os circos, e a gente tinha que negociar, pedir, pelo amor de Deus, não, mas alguns tiraram. Círculos tendo que sair de uma cidade, tendo que se movimentar para outra, sem trabalhar, sem dinheiro, sem carro funcionando, com motor estragado, com bateria descarregada, com pneus todos vazios, um inferno. E a Secretaria do Estado de Cultura, que se esforçou demais em amparar todos, em fazer a lei funcionar, no prazo pequeniníssimo, que restou para a execução da Lei Aldir Blanc, porque foi perdido muito tempo para fazer a Lei Aldir Blanc, perdido mais tempo ainda para fazer a regulamentação, mas para a execução o prazo era curto. Aqui em Minas, depois de conseguir esses editais e tudo, como que os circenses ainda, a grande dificuldade, como ainda ocupar esse espaço aberto dos editais? Como entrar nos editais? Individualmente, todos os circenses conseguiram entrar. Os circos precisavam entrar. As pessoas com documentação incompleta, sem NDs positivas, dificultando no meio do caminho. E a maior dificuldade é elaborar projeto, é fazer projeto. E as nossas pessoas amigas do circo, um grande mutirão foi feito por poucas pessoas. A equipe da Carola, que trabalhou impressionantemente para conseguir colocar mais de 500 pessoas individualmente em um edital e praticamente 60 circos no outro edital e não sei quantos trupes no outro, porque é um trabalho exaustivo. E eu queria deixar grato aqui, em nome de todos os circenses, no nosso nome, que é do Sindicato da Rede de Apoio ao Circo, deixar grato esse apoio, que, sinceramente, eu não acho uma palavra para exemplificar, para dizer o que a equipe da Nonada, Carola, Júlia, Beatriz, Marina e mais algumas outras pessoas que trabalharam também no percurso, não do começo até o final. Muito obrigada. Deus abençoa. E abençoa o circo e todos nós que, como dizem, já somos sobreviventes ao COVID, e que continuemos assim. Muito bem. É impressionante a sua fala, viu, Sula? A memória da sua também é muito privilegiada. Ela lembra de absolutamente tudo. E eu me sinto contemplada pelas suas falas quando você nomeia as pessoas todas que já estiveram nesse percurso e que deram para o circo a oportunidade de existir. E nós assinalamos muito isso, que foi a partir da gestão da Eleonora Santa Rosa, é que essa visibilidade para o circo passou a ser uma realidade, não é, Sula? Bom, já que agora toca a minha pessoa, eu me apresento. Eu sou Magdalena Rodrigues, eu sou atriz há 42, quase 43 anos, e estou à frente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais há alguns anos. Vamos pular essa parte, não é, Sula? Mas a gente tem estado aqui no Sindicato com mais amor do que dinheiro. É bom que a gente assinale essas coisas, porque às vezes as pessoas não têm uma ideia muito bem formada do que significa Sindicato. o que é, para que é que tem uma sala e com pessoas lá dentro, com funcionários, e que esses funcionários precisam ser remunerados, carteira assinada e tudo mais. Então, com isso, eu queria só iniciar essa conversa, vou tentar reduzir bastante, porque é claro que a parte da Sula é bem mais contundente, interessante e informativa a respeito dessa fundação do esforço pelo circo. É um trabalho fundante mesmo. Eu acho que antes de você, eu acho que nós nunca tivemos em Minas Gerais uma atenção tão específica e tão visível, e que significou tanto. No meu roteiro aqui está escrito o pós-pandemia, o circo e a necessária profissionalização. Muito bem. A Sula falou da Lei 6533, de 1978. Eu acho que muitos de vocês sabem, mas não está demais lembrar, que a Lei 6533 surgiu de um esforço de quase 50 anos, desde muito tempo atrás, quando os artistas começaram a sentir uma necessidade de serem legalizados, ou seja, de terem a profissão escrita em algum lugar, reconhecida. Os artistas queriam ser reconhecidos como trabalhadores, não só os artistas, como os técnicos também, espetáculos de diversão. Depois de muito esforço, é uma história muito bonita, que nós até depois podemos fazer até uma live específica sobre isso. Daqui podem derivar outras lives, que nós conversamos sobre assuntos específicos e de interesse até em um tempo menor, e com pessoas específicas também, que queiram saber sobre aquele assunto. Mas, depois de tantos anos, de tanto esforço, depois de umas três ou quatro minutos da Lei 6533 apresentadas, às vezes rejeitadas pelos artistas, às vezes os artistas faziam as reformas necessárias, e ia, e aí sofria também observações da Comissão de Constituição e Justiça, etc. Então, finalmente, em 1978, no dia 24 de maio, foi apresentada... Não, no dia 24 de maio, não. Antes, porque ainda era a minuta da lei, foi apresentada essa minuta, tão esperada por todo mundo, onde? Debaixo da lona do circo Bartolo, que estava montado em Brasília. E isso, na esplanada, lembra a Sula aqui muito pertinentemente. Então, debaixo da lona, estava todo mundo que estava naquela efervescência, naquela esperança de se ver reconhecido como trabalhador, sujeito de direito, com direito de trabalho, com direito a ser remunerado pelo seu trabalho. Quer dizer, a profissão, a partir da Lei 6533... Muito bem. Dizemos que o motivo da implementação deficiente da regulamentação dos artistas se deve a quê? A gente sabe que os recursos para montagens, para você pensar em projetos execuíveis, sabemos que não existem, ou então são muito, muito difíceis de serem alcançados. Sabemos que a nossa categoria... Aliás, do dia a dia do artista, nós sabemos que é muito difícil um artista se dedicar aos seus esforços criativos e também à administração desses esforços quando diz respeito a colocar em cena. Você ter, no caso do circo, você ter uma lona, administrar esse espaço, que eu costumo chamar de centro cultural itinerante. Não deixa de ser. E aqui eu já abro uma cortina aqui para a gente falar de um outro assunto muito interessante. Eu vou tentar resumir o máximo por causa do adiantado da nossa hora aqui. Isso é para a gente pensar como que a gente pode se organizar da melhor maneira possível, tanto para fazer o circo continuar da forma que a gente conhece, mas com uma outra estrutura, com uma outra visão, com uma outra forma de encarar a atividade circense. Então, deixamos aí por enquanto e vamos voltar lá para cima para os esforços feitos na hora que foi declarado o estado de calamidade pública no estado de Minas, onde todo mundo ficou perdido. A gente fez aqui muitos esforços, junto com a Sula e tudo mais, para conseguir cestas básicas para os artistas em geral e também para os artistas circenses, aqui no caso do Satélio especificamente. momento esse em que foi muito importante a ajuda, de novo, eu falo o nome da Danusa Carvalho, do SESC, com o programa Mesa Brasil, a Janaína Cunha, os nossos agradecimentos, os nossos agradecimentos também, a secretaria disse-nos, esforços reais de preocupação com o outro, de preocupação em manter as pessoas. aqui no sindicato, por exemplo, apareceram casais de artistas, músico casado com modelo e manequim, dois bailarinos que tinham família, criança para poder sustentar, para poder alimentar e não tinham trabalho. Então, quando essas coisas todas vão acontecendo de uma maneira tão real e que a gente vê que o nosso dia a dia mudou completamente por causa de uma de uma contingência por uma coisa que é maior do que a vontade de todo mundo. É um imperativo. Você não vai mais trabalhar. E não adianta reclamar com ninguém. Você não pode trabalhar. Circo. Fique onde você está. Um, dois, três, estátua. Para aí que ninguém pode fazer mais nada. E tem gente que tem gente doente dentro do circo. Tem gente que tem criança. Tem gente que tem gente com doenças difíceis de administrar, com tratamentos complicados. E todo mundo foi obrigado a parar. Um, dois, três, estátua parou. Acabou, ninguém sai. Ninguém entra, ninguém sai. E como é que a gente continua a viver? Porque a vida necessita de providências. Então, como é que a gente vai tomar essas providências para simplesmente continuar vivo? Sendo artistas, como nós somos. Então, este momento chamou muito a atenção de todo mundo. Eu acho que é mais fácil a gente conseguir um entendimento dos nossos colegas, artistas e técnicos, o quanto que é necessário a gente tomar consciência da organização. Do quanto que é importante você ter um lugar onde procurar ajuda. Um telefone que você possa ligar para alguém para te ajudar. Já pensou se não tivesse o telefone da Sula? Eu sei que a Sula quase teve um problema físico e mental por causa de tanta, tanta demanda. A gente não está aqui criticando ninguém e nem achando ruim de nada. Nós não estamos reclamando. Só que a demanda cresce quando os problemas aparecem para qualquer ser humano. mas a gente fica pensando como sindicato dos artistas, como rede de apoio ao circo, como é que estão os nossos representados? Os trabalhadores aos quais nós temos a prerrogativa de representar. Como estão essas pessoas? Sem ir a nem beira. Sem como pegar ali o cartão e ir para o supermercado para fazer a feira da semana. se não entra o dinheiro do circo, os ingressos do circo naquela semana ali, não vai ter dinheiro para ir para outra cidade para gastar nada. Estão parados, ninguém pode fazer nada. E como é que a gente se vira? Vamos ligar para a Sula, vamos ligar para o sindicato. Então, quer dizer, a gente não está aqui reivindicando uma importância. A gente está falando da importância de vocês, a importância de vocês para apoiar quem pode institucionalmente apoiar os trabalhadores. A categoria e essas instituições, tanto o SATED de Minas Gerais, quanto a Rede de Apoio ao Circo, quanto quem quer que seja que dê um apoio, precisa de respaldo. Isso significa... o que significa respaldo? É você apoiar quem está te apoiando. Você dá força, porque muita gente dando força para uma entidade, a entidade fica forte e consegue apoiar todo mundo. A entidade tem força para ir lá no deputado Bosco, por exemplo. Deputado Bosco, por favor, faz uma audiência pública para o pessoal do circo, que eles estão com problema. Aí, quando o deputado Bosco vê que tem número de pessoas, todas interessadas, naquilo ali, o deputado Bosco, pois não, fazemos uma audiência pública, porque ele sabe que aquele ato vai servir a muita gente, vai informar muita gente, vai traçar caminhos para muita gente. Vai dar respaldo ao trabalho da SULO, vai dar respaldo ao trabalho do sindicato. É isso que significa você vir para a instituição representativa da sua categoria. Quando vem para a sua entidade, quando você filia ao seu sindicato, você está otorgando, você está autorizando essa entidade a falar por você. Então, é onde, por exemplo, às vezes, a gente fica de pés e mãos atadas quando os nossos representados sequer sabem o endereço do sindicato. Fica difícil. Não vai aqui nenhuma crítica, vai um pedido de ajuda. ajudem a gente a ajudar a nossa categoria. Às vezes, as pessoas têm uma ideia muito distorcida do que significa sindicato por vários históricos de outras entidades que a gente não tem que falar aqui nesse momento. Mas o sindicato existe para tratar dos interesses dos seus representados, dos trabalhadores, artistas e técnicos que estejam em alguma situação de fragilidade, tanto no pagamento do seu trabalho quanto na sua mobilidade, no seu direito de exercer aquela profissão. Então, o que a gente está tentando chamar a atenção aqui de cada um de vocês é que daqui para frente ficou muito claro que, graças a Deus, a gente mesmo com muito pouco dinheiro, com muita dificuldade até de comunicação às vezes, a gente conseguiu dar um certo apoio, a gente conseguiu de alguma forma fazer com que a comida chegasse. O sindicato, por exemplo, tinha gente conhecida lá em Juiz de Fora, aí era fácil a gente ligar para lá, emendar e falar que a gente ia entrar em contato com o supermercado lá, deixar um lote de cestas básicas pago e essa pessoa que estava perto de fora ia lá e pegava, quer dizer, a gente tem como fazer essas ligações, mas aí com essa configuração mesmo de pandemia, a gente também chegou a uma conclusão bem interessante. Não podemos mais viver como vivíamos antes. Não podemos. tomar providências também para que as pessoas que apoiam a gente, elas tenham cada vez mais condições de apoiar a gente e não o contrário. Eu sou da categoria, mas eu não vou dar apoio para o meu sindicato porque eu não vou pagar sindicato, eu não vou fazer nada porque o sindicato faz nada para mim. a gente viu que a organização e a filiação à sua entidade, a aproximação da rede de apoio ao circo te permitiu muitas vezes viver, levar para frente, ir para o médico, ter comida. Então, quer dizer, de novo, falo, não estamos cobrando nada. a gente está chamando atenção para que a gente possa continuar fazendo isso. E aqui está escrito pós-pandemia. Será que é pós mesmo? Esse Belo Horizonte a partir de segunda-feira pelo menos está decretado lockdown de novo. Então, não sabemos até onde vai esse estado de coisas. o que é que nós como categoria, o que é que nós como artistas e técnicos podemos pensar mais para frente? O que é que vai ser da nossa vida? Nós vamos poder continuar como artistas e técnicos? Nós vamos poder continuar andando com a nossa lona, fazendo a nossa atividade de maneira rotineira como a gente sempre fez? E nem notava. Será que a gente pode às vezes eu não estou fazendo observação negativa? Às vezes, até sem observação de segurança mínima. Observações mínimas de segurança continuar levando a nossa atividade. Entrar, subir num aparelho, por exemplo, sem aquecimento. São cuidados que nós precisamos de ter como profissionais. Quanta gente que nós já tivemos aqui casos no circo, não é, Sula? de pessoas que simplesmente estavam viajando, chegaram, foram fazer o seu número e se estatelaram no chão. Tiveram ossos moídos, ossos do pé moídos. Lamentavelmente. Isso aperta o coração da gente, porque são pessoas jovens, cheias de vida e tudo mais e com problemas. Com problemas, isso. Problema de manutenção de aparelho, problema de consciência profissional mesmo com o seu próprio corpo, porque você pode ter feito isso desde pequenininho, mas você precisa ter um respeito pelo seu equipamento vocal, corporal, anímico até. Você precisa manter uma saúde. como artista, você precisa manter uma saúde do seu ânimo, da sua forma de encarar a vida, da sua alegria. Ser artista tem muitos outros componentes que às vezes as pessoas não levam a sério. Então, quer dizer, muito rapidamente, a gente já chamou atenção aqui de que? De organização, de decisão política, de fazer parte da sua entidade, o que significa isso, e de segurança do trabalho. E quando a gente fala nessas três coisas, a gente tem que pensar na continuidade da nossa atividade. Como podemos continuar? Com todas essas constatações, a gente está fazendo uma proposta aqui para a Sula, que já fizemos até para o secretário de Estado da Cultura, e estamos tentando levar para frente, que é fazer realmente dos circos, espaços culturais itinerantes. É uma possibilidade que a gente está vendo como uma salvação até para a atividade, para que o circo não vá levar apenas o seu espetáculo, para que o circo vá como um espaço itinerante, como um centro de cultura itinerante, abrigar a cultura daquele local onde ele está indo visitar. Não fazer apenas o seu próprio espetáculo, mas receber os espetáculos, tanto de teatro, teatro amador ou profissional que existia na localidade, os eventos de formatura, de escolas de dança, de escola de teatro, ou então da escola fundamental, quem sabe? Lançamento de discos, é o que for. Quer dizer, é um centro cultural que chega a uma cidade e vai receber, dá oportunidade de visibilidade, de apresentação para todas as manifestações artísticas e culturais daquele local. Isso possibilita o quê? Que também a gastronomia do local venha para o entorno dessa lona. Permite o quê? Que o artesanato venha para o entorno dessa lona e seja um acontecimento onde um circo chegar, todo mundo sabe que está chegando ali um show de cultura, um show de arte, onde todo mundo que está querendo ser artista também pode se apresentar. Para contar para a cidade que a pessoa também está querendo ser artista, está querendo ter um disco gravado, chamar a televisão local, fazer disso um acontecimento. Então, fica aqui, muito ainda, incipientemente, ou seja, de uma maneira muito simples, essa proposta de transformação dos circos em centros culturais itinerantes. Isso tem uma vantagem que é a seguinte. Nós sabemos que, para administrar alguma coisa, e os circos são empresas que precisam de uma administração, isso alivia esse pessoal que, às vezes, é obrigado a administrar esse espaço sem ter muita ilustração sobre a administração. Isso acontece, não é um defeito, mas acontece, das pessoas até ainda estarem em busca da sua alfabetização, e se verem obrigadas a lidar com coisas que exigem uma preparação, uma capacitação específica, até para fazer as suas investidas no legislativo, pedindo projetos que facilitem a sua vida, de todas as formas, com todos os poderes constituídos. É necessário que você tenha um conhecimento, é necessário que você tenha uma especificidade, uma especialização, para que você seja um administrador eficiente para o seu espaço, para que a gente saia dessa condição de vender os ingressos hoje para poder comer amanhã. Isso é muito frágil, isso faz com que todo mundo viva numa condição muito precária, sem esperança. A esperança é ir para uma outra cidade e ter público. Se não tem público, não tem comida. Se não tem uma administração, um secretário de frente que vá na frente, veja lá o espaço disponível, as providências que têm que ser tomadas e tudo mais, isso é um ato administrativo. e para a gente deixar os artistas também serem artistas e melhorarem cada vez mais. De maneira geral, Sula, eu acho que a gente precisava até reforçar agora, por exemplo, a profissionalização do circense. isso tudo que eu estou dizendo faz parte dessa necessidade. Como é que eu vou ser de uma, fazer parte de um conjunto, de uma categoria e tudo mais, se eu não estou habilitado formalmente? A lei 6533 existe para poder dar a cada um de nós artistas uma credencial. É a credencial de que nós estamos capacitados e pertencemos a uma categoria. Isso dá força para o sindicato continuar te ajudando, continuar trabalhando pela profissão, continuar propondo projetos para que a vida do circo seja cada vez mais possível. E agora, com tudo isso, a gente não vê outro caminho a não ser fechando aqui a proposta de transformação de cada circo em centro cultural itinerante. E que também pode abrigar o pessoal que estuda técnica circense. O pessoal vai lá na escola de circo, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, estuda técnicas circenses e fica sem onde trabalhar. Ele pode ser abrigado também nesses centros culturais itinerantes. Ou seja, é lugar de trabalhar, é lugar de diversificar a atividade do circo, onde vai movimentar todos os segmentos culturais da cidade. Vão poder vender o seu artesanato, o seu doce, a sua comida, tudo o que você possa produzir e que precisa do conhecimento das pessoas. Isso também ajuda a essa iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo, que está fazendo esforços grandes dentro do projeto Minas para Minas, de fazer com que o turismo e a cultura realmente ajudem, suportem, deem essa ajuda um ao outro. Eu só queria agora que a Sula dissesse para nós o que é que é importantíssimo o circense levar em consideração daqui para frente, com a sua experiência, com o que a gente vem falando de profissionalização. E eu queria, como colega da Sula, artista, e também como presidente do sindicato, pedir, é uma solicitação apenas, que quando a gente tiver algum problema de divergência de informações que levem a gente a interpretações que às vezes não são muito favoráveis às pessoas, que a gente procura checar essas informações. Nós somos uma categoria que trabalha com o que? Qual é a nossa matéria-prima? O nosso amor pelo que a gente faz. mais nada. Ninguém nasce para escolher tanta dificuldade. Ninguém tem salário para desgosto. Às vezes, a gente que fica militando, militando, militando em favor de uma categoria, às vezes chegam até nós considerações muito deletérias, deletérias quer dizer que destroem a pessoa de quem está militando por um engano, por uma interpretação que a gente, eu não estou também fazendo aqui uma reprovação, não é isso, a gente entende até isso, só que a informação tem que ser procurada onde ela vai conseguir uma luz. A gente precisa procurar o que é verdade para poder espalhar uma notícia. e a gente tem visto muitas vezes notícias que não tem nenhum cabimento serem espalhadas e às vezes até destruindo a reputação de muita gente. Então, vamos ser mais agradecidos, vamos nos apoiar mais, vamos ter mais cuidado conosco mesmo, ter cuidado conosco mesmo significa o que? a gente procurar estudar, seja que idade for, estudar sobre a nossa atividade, vamos ver o que é possível, estudar sobre política, sobre economia, sei que pode parecer coisa muito chata de vez em quando, mas a gente precisa de fazer coisas básicas para quando, por exemplo, aparecer a oportunidade de entrar em um edital, a gente saber ler e interpretar esse edital de maneira que nos favoreça, buscar informações para o nosso próprio benefício, fazer com que a gente não tenha tanta dificuldade, porque a Lealdir Blanc expôs feridas purulentas, coisas que deram na nossa cara, nossa cara que estamos desde 2013 em um conselho estadual de política cultural e que demonstrou de maneira cabal que a arte e a cultura de Minas Gerais desculpem, mas nunca foi apoiada de verdade, eu não estou criticando um governo ou outro uma gestão ou outra, eu estou falando naquilo que a gente também pode contribuir para que o nosso meio melhore e que a gente deixe de ser um bando de gente dependente, nós artistas precisamos de deixar de tanta dependência, vamos aprender os nossos cumprimentos aqui a todos os que numa tentativa ou num esforço mesmo efetivo pegaram os editais da Léodir Blanc e leram e mesmo sem entender muita coisa se esforçaram, perguntaram, entraram lá no SEI, fizeram lá o seu cadastro no Sistema Eletrônico de Informações e que agora com esse esforço muito grande que às vezes parecia intransponível, a gente vai possibilitar a Minas Gerais ter um mapa da cultura de Minas Gerais. De alguma forma as dificuldades nos preparam para novos desafios e agora os próximos desafios com certeza serão melhor atravessados porque a gente já tem uma ideia das nossas deficiências, a gente já tem uma ideia do que a gente precisa melhorar. Eu agradeço muito a todos vocês e também eu queria me colocar aqui à disposição e relembrar do formulário que vocês vão encontrar aí no chat da live, na descrição do vídeo, está lembrando aqui o Henrique, que está lá para vocês preencherem. Mesmo que tiver uma família inteira assistindo, tem que ser um formulário para a gente ter essa possibilidade de fazer os certificados e para que seja considerada essa etapa aqui cumprida junto com a Lealdir Blanc. Nós continuamos à disposição. A Sula não precisa nem de dizer que ela está sempre, sempre de manhã, de tarde, de noite, de madrugada trabalhando pelo circo e também nós queremos agradecer muito, reverenciando mesmo todos os funcionários da Secult, que são poucos, em torno de 100 pessoas que foram amealhadas entre as vinculadas e o efetivo da Secult mesmo, para fazer esse andamento nessas inscrições da Lealdir Blanc. Foi um trabalho que manteve pessoas na noite de Natal, na noite de Ano Novo, trabalhando, 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 meses a fio, sem descanso, sem férias, sem comer, sem nada. Então, a nossa reverência. Eu acho que, pela primeira vez, com a formação dessa comissão egressa do CONSEC, nós formamos uma comissão de gestão estratégica da Lealdir Blanc, cujo único objetivo era ajudar o governo a gerir, a encontrar, a identificar os segmentos que são os beneficiários dessa lei que tanto ajudou. Sabemos que ainda temos problemas. Nós já estamos até recebendo hoje uma carta da sociedade civil. Acho que, pela primeira vez, uma sociedade civil demanda o Conselho Estadual de Política Cultural e demanda a Secretaria do Estado da Cultura também, pedindo a apresentação de um cronograma das soluções ainda pendentes na Lealdir Blanc. Tem gente que já tinha mandado a contratualização, o termo de compromisso, e não recebeu, mas tudo isso por causa de uma equipe muito reduzida e que, humanamente, não deu conta. então aqui nós deixamos os nossos cumprimentos a essa carta da sociedade civil que eu acho que não faz outra coisa se não fortalecer e mostrar para o governo que existem e nós estamos recebendo preenche a palavra cultura de pessoas reais, pessoas que realmente estão fazendo, que estão realizando um trabalho sério e que futuramente, eu acho que num futuro muito próximo, vão colocar Minas Gerais e eu acho que em todos os estados isso está acontecendo de alguma forma, de preencher essa palavra cultura que antes era uma coisa que não era nada. O que é cultura? É tudo ou não é nada. Nós preenchemos essa palavra cultura de corações e mentes e de trabalhadores que realmente pertencem a esse segmento e merecem políticas claras de apoio à sua atividade. Principalmente aqueles egressos da cultura que vão escolher a atividade artística profissional. Esses segmentos precisam de apoio como qualquer outra atividade para se profissionalizar e para chegar a uma sonhada autossustentabilidade. se isso for possível a gente está disposto. Muito obrigada e Sula por favor faça aí as suas considerações e aquela pergunta nossa o que você considera fundamental para que o circense seja atendido e para que o circense realmente abrace a profissão e seja faça parte das estatísticas de trabalhadores de gente que precisa ser atendida em qualquer situação principalmente na pandemia. Nós temos agora quantos minutos? Nós temos cinco minutinhos. Vamos lá, Sula. Realmente cinco minutos me apavoraram. Agora eu não consigo falar nada. tentando responder a pergunta a imagem que me vem é de Moisés fazendo abrir o oceano e passando as pessoas e nós apesar de tantas conquistas a gente agora com o apoio da lei Aldir Blanc e a nossa própria solidariedade dando as mãos uns para os outros nós estamos aqui na beiradinha ainda do oceano. eu não vejo luz no fim do túnel para que acabe a pandemia e todos estejam sendo vacinados e de três em três meses o país inteiro e os circos possam circular livremente e que o público compareça em massa. Então eu acho fundamental essa ideia que a Madalena colocou aqui para a gente também em que o circo ele não precisa ser um espetáculo só do seu o seu espetáculo daquela família daqueles artistas ele pode ser também um espaço de espetáculo para todos os outros artistas de cada cidade que o circo chegar e isso complementa a renda do circo eu queria ficar claro em que todo o espaço cultural um teatro aqui em Belo Horizonte quando a gente entra em concorrência pega uma data no teatro a gente paga aluguel pelo teatro então quando a gente faz uma feira de barraquinhas a gente paga pelas barraquinhas o promotor do evento paga o aluguel pelo espaço e quem compra um espaço na barraquinha paga por ele o que a Madalena está falando é muito amplo e muito completo um centro cultural quando chega ele pode ter o espetáculo do circo ele pode vender espetáculo para escolas ele também pode alugar o circo para a companhia de teatro da cidade afinal nem toda cidade tem um teatro a companhia de dança também pode alugar aquele espaço o músico que vai lançar o seu CD pode alugar esse espaço eu até sugiro que o aluguel seja uma porcentagem o que é mais justa porque a gente tem não dá para projetar um público agora tem uma pandemia seguindo todas as leis da saúde a gente vai precisar receber pessoas e vamos proteger a nossa família também nós que somos artistas então é um complemento de renda sim o circo se tornar um espaço mais aberto vamos convidar mais expositores não ele não vai roubar a renda a renda da barraca de pipoca ou de batata frita do circo é uma renda a mais além dessa renda da praça de alimentação o circense pode uma vez por semana onde ele estiver fazer uma grande feira dar oportunidade para todos os artesãos e outros trabalhadores da cidade colocarem ali seus produtos e eles vão pagar por isso a prefeitura pode colaborar com isso e acho primordial e também sugiro complementando um pouco que as circenses se esforcem a fazer um centro cultural assim por mais tempo nas cidades agora na cidade que eles estão não sair só porque o meu instinto de itinerância a vida inteira assim eu quero ir embora mas embora será que a gente vai conseguir ficar entrando em outras cidades será que a gente não pode fazer esse centro cultural já começar por essa cidade que a gente está e já dar oportunidade para os artistas que a gente conheceu esse tempo todo de permanência na cidade fazer uma pesquisa quem quer apresentar quem gostaria quem gostaria de voltar a trabalhar quer se apresentar no circo você pagaria por isso ajudaria o circo e também você que está parado eu acho que vale a pena vocês analisarem isso e buscar também como alternativa de renda agora uma alternativa criativa de autossustentabilidade quero lembrar a todos que Minas não tem uma política pública para o circo só como circo só como artistas circenses mas também através da Secretaria de Desenvolvimento Social também o circo pertence à comissão de povos e comunidades tradicionais junto com o povo cigano junto com os catadores de sempre viva com pescadores com mineradores artesanais são 17 povos tradicionais contemplados por políticas para esses povos aqui em Minas Gerais eu também represento o circo nessa comissão essa comissão trabalhou demais para levar alimento para os povos tradicionais como os circenses como quilombolas como os indígenas e todos que eu citei então a união realmente faz a força e a gente realmente dá a mão para os nossos pares é muito melhor mais produtivo mais digno do que a gente no dentro desse sofrimento que vai cegando a gente a gente fechar os olhos para a dor do próximo e achar que só a gente está sofrendo e que a gente só merece é torna tudo mais difícil então por favor circenses vamos vamos prestigiar mais a união mais a solidariedade mais a compaixão mais o compartilhamento de ideias criativas como esse compartilhamento da ideia do circo também é alugar o seu espaço para outros segmentos né e é uma forma de abrir as portas para cidades que contribuíram com o circo durante toda a pandemia a luta da gente aqui como conselheiros minhas do Xisto como representantes da Madalena como representantes do circo de todos os segmentos porque aqui é o sindicato dos artistas né os nossos diretores das outras áreas estão aí lutando o diretor de dança de teatro né da moda todos os diretores estão trabalhando demais né para a gente passar por esse esse mar né que precisa se abrir para a gente passar a pandemia não vai passar agora não vamos nos enganar né a pandemia não vai passar agora a Madalena deixou claro ali numa frase que me pegou em cheio nós estamos numa nova realidade o mundo mudou se a gente não mudar também a gente não vai sobreviver o mundo deu um salto no tempo como se tivesse passado uns 20 anos mas passou um ano só né mas é como a mudança social comportamental a questão da família a relação das pessoas mudou completamente vamos vamos fazer disso um sucesso para a gente vamos ser vencedores também né nessa transformação vamos contribuir com ideias não vamos puxar o tapete uns dos outros e sim vamos lutar juntos para a gente sobreviver porque no desespero às vezes a gente acha que que para se salvar é impossível se salvar junto com o outro mas eu acredito que só salvando junto com o outro é que se salva é por isso que eu lutei por políticas públicas para o circo por leis do circo porque eu só acredito que quando todos são amparados é que o indivíduo se salva não tem como uma pessoa se salvar sozinha não pensem que a pessoa se salva sozinha é coletivamente o mundo se fez em sociedade as leis são para para a sociedade o mundo se fez com cidades e com as pessoas com comunidades com família sempre são são pares são pessoas juntas então vamos nos unir mais eu acho que o circo já se uniu muito mais e para para passar ainda esse oceano e sair do outro lado vencedor tem que se unir muito mais ainda gente obrigada olha vai aqui uma saudação ao nosso aos nossos colegas do conselho estadual de política cultural da comissão estratégica da Lealdir Blanc ao secretário do secretário de estado da cultura e turismo Leônidas ao deputado Bosco presidente da comissão de cultura da assembleia todos os funcionários da Secult que tiveram se desdobrando para que a LAB acontecesse meu agradecimento a Sula que tanto honra e dignifica o departamento de circo do sindicato e o agradecimento também a todos os colegas que fazem parte da chapa e a Sula está querendo falar aqui fala Sula fala na lista de agradecimentos ao banco de alimentos de Belo Horizonte ao prefeito a secretária de cultura Fabiola Mulan a Patrícia Manata a toda a diretoria do banco de alimentos de Belo Horizonte que durante todos esses meses toda quinta feira disponibilizavam algum alimento não é às vezes uma cesta básica às vezes é um alimento perecível durante todos esses meses e agradecer mesmo a diretoria da rede de apoio ao circo formada pela família do palhaço Alegria a família do Álvaro Marim formada pelo Valdir Braga e sua família formada pela família Guídio formada pela família Augusto do Coliseu de Roma formada por pessoas que lutam pelo circo formada por Geraldo Martins também formada por pessoas que já passaram pela rede que não estão na diretoria mas que continuam ajudando o André Costa o Anderson Firpe a Daniela Cabral o Elton Santos pessoas que fizeram o circo chegar até aqui que estão nessa caminhada é preciso dizer que a família Castelli esse tempo todo foi tão solidária porque o banco de alimentos dá o alimento mas exige um tipo de carro para buscar então uma van do circo Castelli reformada em mutirão buscou junto com o Valdir e com o Moisés esses alimentos toda semana para levar para o circo mundial que está ali no barreiro e para compartilhar com as famílias circenses foram tantos trabalhos de formiguinha incansáveis esse trabalho as pessoas se dedicaram tanto ao trabalho voluntário dentro do circo e eram pessoas que já estavam preparadas para fazer isso essas pessoas da rede que estão aqui próximas que iam nas assembleias que em todos os lugares elas estavam preparadas para continuar lutando pelo circo acredito que a Madalena se não tivesse tantos anos aqui lutando pela classe feito tantas coisas não estaria tão preparada para abraçar uma coisa tão difícil que foi a pandemia como o José Júnior que já tinha um pé no circo e já nos ajudava como o próprio Leônidas que já tinha conhecimento das dificuldades do circo enquanto presidente da Fundação Cultural de Belo Horizonte inclusive a pessoa que destinou o terreno para a criação da cidade do circo em Belo Horizonte projeto também parado mas que espero que a prefeitura possa voltar a dar andamento pessoas estavam muito preparadas para enfrentar isso e se eu não tivesse esse convívio com o mundo do circo de uma vida inteira também não conseguiria passar por esse ano não conseguiria um agradecimento final aqui a Carola Castro e equipe da Nonada Produções que abraçou a empreitada de fazer mais de 500 ou 600 600 inscrições dentro da Leodir Blanc e levar esse processo até o final muito obrigado eu quero fazer agora um agradecimento super especial super lativo ao José Júnior que também é da nossa chapa e que por acaso está compondo o quadro da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo hoje em dia como diretor de Economia Criativa ele foi o capitão o comandante o que tinha o leme na mão da Leodir Blanc os esforços do Júnior mesmo sem saúde ele estava com uma crise de saúde mas mesmo assim ele respirava e nós fizemos mais de 30 reuniões da comissão assim a qualquer hora não tinha hora não tinha nada a gente ainda está atuando com a comissão com o conselho e tudo mais mas a pior parte já passou tem muito a fazer ainda mas nós só vamos avançar com união e com reconhecimento de que nós precisamos aprender muito ainda muitíssimo obrigada tchau tchau tchau